Os leitores da DC, principalmente os mais antigos, sabem que o Gavião Negro é um dos personagens que tem a cronologia mais complicada de se entender, um dos heróis com a origem mais confusa. Além de possuir várias versões distintas em diferentes épocas, tem até mesmo diferentes versões existindo ao mesmo tempo. Por isso, a intenção desse vídeo é tentar explicar um pouquinho quem realmente é o Gavião Negro e a Mulher Gavião. Mas antes de continuar, se inscreve se você ainda não é inscrito, já deixa seu like nesse vídeo pra não esquecer depois e me segue no Instagram, o link tá aqui na descrição. E agora sim, vamos pra origem! O Gavião Negro surgiu pela primeira vez em Flash Comics nº 1 de 1940, criado por Garner Fox e por Dennis Neville. Nessa época, apareceu como Carter Hall e passou um tempo atuando nas HQs da DC até que sumiu na década de 50. Na década de 60, ele foi revitalizado, mas dessa vez não era mais Carter, e sim Catar Hall. E com a crise nas infinitas terras na década de 80, a confusão foi maior ainda. No Egito Antigo, existiu o príncipe Khufu e sua esposa Chai Era. Khufu era um homem bondoso e se tornou o príncipe do Egito, comandando o lugar de forma esplêndida ao lado de sua mulher. Num dia, uma nave alienígena surgiu nos céus. Uma nave composta de um metal raro, o metal Enésimo. A nave era originária do planeta Tanagar, e quando Khufu a estudou, descobriu que o metal Enésimo tinha propriedades únicas, como o fato de negar a gravidade, o que fazia a nave voar. O que restou dela foi derretido, e com esse metal, Khufu produziu um tipo de cinto que permitia que ele voasse também. Uma adaga e uma luva conhecida como a Garra de Horus também foram criados a partir desse material. Mas Hatset, um dos seus feiticeiros, o traiu e mata o príncipe junto de sua esposa, apunhalados com a sua própria adaga, oferecendo o sacrifício como oferenda a Anubis, o deus da morte egípcio. Só que pelo contato de Khufu e Chayera com o metal Enésimo, isso afetou suas essências de forma diferente, o que os condenou a reencarnar pra sempre, até o fim dos tempos. Eles então juraram que iriam sempre se encontrar e se apaixonar em todas suas reencarnações. Enquanto Hatset também fez um juramento, o de matá-los em todas suas encarnações também. Esse ciclo se repetiu inúmeras vezes por várias gerações, até que chegou a Carter Hall, um arqueólogo que numa de suas aventuras encontra a tal adaga e recebe nesse momento as memórias de suas vidas passadas, descobrindo que ele na verdade era a nova reencarnação de Khufu. Então depois de recuperar as memórias de suas vidas anteriores, Carter se inspirou na aparência do deus egípcio Horus e criou a identidade de Gavião Negro. Ele recupera seu cinto e cria também um par de asas artificiais pra ajudá-lo na estabilidade do seu voo. Carter se tornou curador de um museu em Midway City, se passando por um civil comum, e lá conheceu Shiera Sanders, a quem reconheceu como sendo a reencarnação da sua amada Chai Era. Carter e Shiera se casam depois que ela recupera as memórias de sua vida antiga também, e passa a acompanhar seu marido como a Moça Gavião. O casal participou da Sociedade da Justiça e anos mais tarde participou também da Liga da Justiça da América. E os dois tiveram um filho, seu nome era Hector Hall. Esse filho se tornou um herói também quando assumiu o manto de um personagem chamado Sandman, e anos depois veio a se tornar o Senhor Destino. Hector Hall inclusive é mostrado na série Sandman, mas a história dele como Senhor Destino vai ficar pra outro vídeo. Carter Hall então foi o Gavião Negro oficial por muitos anos, até que veio a reformulação da DC na Era de Prata dos Quadrinhos, e então um novo personagem surgiu. Catar Hall era um policial tanagariano da polícia alada no seu planeta, que seguiu um criminoso chamado Bit até o planeta Terra. Catar era auxiliado pela sua esposa Shiera Toll, e em seu mundo eles eram o Gavião Negro e a rebatizada aqui Mulher Gavião. Quando eles chegaram na Terra e derrotaram o vilão, quiseram continuar no planeta pra estudá-lo melhor, e adotaram os nomes civis de Carter Hall e Shiera Hall. Na Terra, os dois se tornaram super-heróis e participaram da Liga da Justiça. Então Catar se tornou o Gavião Negro oficial da Terra 1, do universo normal dos heróis, enquanto Carter Hall, o original, foi o Gavião Negro da Terra 2, do universo da Era de Ouro. Até aí, tá simples ainda, mas veio a crise nas infinitas terras, onde todas as terras foram mescladas numa única, e agora existiam dois Gaviões ao mesmo tempo. Em 1986, na história Os Últimos Dias da Sociedade da Justiça, os heróis ficaram presos num tipo de limbo, levando junto o Gavião Negro Carter Hall original, deixando Catar sendo o único por enquanto. Até que veio uma história chamada Hawk World, onde contava a origem do Gavião Negro de uma forma mais sombria, mostrando suas ações em Tanagar, sendo ele um oficial tanagariano também. O problema é que a história se passava na atualidade e não no passado. Ou seja, existiam naquele momento, dois personagens chamados Gavião Negro, com seu alter ego sendo Catar Hall, e ambos policiais tanagarianos. A solução da DC, então, foi mostrar que o primeiro Catar Hall era falso. Seu nome era Fel Under na realidade, e ele era um espião do planeta Tanagar, que se infiltrou entre os terrestres e enviava informações a seus superiores, e a sua mulher, na verdade, se chamava Sharon Parker. Então, sua entrada na Liga da Justiça era parte de um plano de infiltração, e por isso usou o nome de Carter Hall Jr. Agora, o novo e verdadeiro Catar Hall, casado com a verdadeira Chayera, partiram pra Terra. Mas nessa época, o Gavião Negro original tinha voltado do limbo. Ou seja, dois Gaviões Negros no mesmo universo de novo. A própria DC não conseguia mais explicar essa confusão, então criou na década de 90, a Zero Hora. A crise no tempo que iria restaurar alguns pontos nas linhas temporais, o que foi o caso do Gavião Negro. Durante essa saga, então, as duas versões do Gavião Negro, junto da versão da Moça Gavião original, se fundiram, criando um único herói, um tipo de Deus Gavião, uma nova versão de Catar Hall. Um personagem muito mais poderoso, resolvendo toda a confusão até o momento. O problema é que ele se tornou corrompido e foi morto em outra dimensão. Enquanto a Mulher Gavião restante, Chayera Tall, tinha sido morta em Tanagar. Então, depois de algum tempo sem nenhum Gavião existente, a Mulher Gavião original ressuscitaria na sua sobrinha neta, uma garota chamada Kendra Saunders, que tinha cometido suicídio e assim, Chayera reencarna em seu lugar. Assim, Kendra parte em busca da sua alma gêmea e em Tanagar, ressuscita o Gavião Negro mais uma vez, mas dessa vez sendo Carter Hall, trazido com as memórias de todas as versões que já assumiram o nome de Gavião Negro. Tudo estava resolvido, até que a DC quase matou Carter Hall e trouxe um filho de Fel Ander chamado Charlie Parker, conhecido também como Águia Dourada e que tinha feito parte dos Novos Titãs. O personagem usou por pouco tempo o título de Gavião Negro, mas logo, Carter Hall seria trazido de volta da sua quase morte, onde descobriu que Charlie, na verdade, queria se vingar dele por ter enviado seu pai para a prisão. Então, derrotado, ele também é preso em Tanagar. Carter e Kendra eram os únicos Gaviões agora. Carter, inclusive, participou da Guerra Hantanagar, até que o casal acabou sendo morto durante a noite mais densa, mas, assim como aconteceu com outros heróis, foram ressuscitados graças ao poder do Lanterna Branco. Enfim, a confusão foi resolvida, até que chegou o Flashpoint e trouxe os Novos 52. Dessa vez, apresentando novas origens para todo o universo, inclusive para o Gavião, que agora se tratava de Catar Hall, o Tanagariano, e que tinha um metal enésimo fundido na sua pele. Mas esse Catar acabou morrendo durante a história a morte do Gavião Negro depois do fim dos Novos 52. e a sua Chayera era inicialmente uma vilã que acabou sendo morta num combate contra seu irmão Corsar. Enquanto na Terra 2 dos Novos 52 existia Kendra Saunders, uma arqueologista que se tornou a Mulher Gavião, mas sem um gavião negro. Até que recentemente nos foi revelado que Carter Hall, o original gavião negro que existia antes do Flashpoint, continuava vivo, perdido na escuridão. Onde foi encontrado na história Noites de Trevas Metal. E é atualmente o único gavião negro da DC ao lado de Kendra Saunders, a Mulher Gavião originária da Terra 2. O Metal Enésimo, chamado também de Nono Metal, é o que dá as habilidades e os poderes aos gaviões. O material dá ao usuário a habilidade de voar, pode protegê-lo de vários elementos como fogo e gelo, acelera sua cicatrização, aumenta a força e a agilidade, além de possuir várias outras propriedades ainda não reveladas. Então, sem o Metal, o gavião negro e a Mulher Gavião não seriam tão poderosos como realmente são. O gavião tem um temperamento bruto, mas é extremamente habilidoso e perito em combate. O personagem já surgiu em várias animações, mas o destaque mesmo é pra Mulher Gavião, que fazia parte da equipe na animação da Liga da Justiça. E o gavião negro já apareceu na série Smallville e em Legends of Tomorrow, além de ambos terem aparecido em diversos jogos. O gavião negro é um personagem muito querido pelos leitores da DC, já que sempre esteve presente ao lado dos maiores super-heróis, mas é um herói que tem uma das histórias mais confusas até mesmo pra quem tem um amplo conhecimento em quadrinhos. O metal enésimo é o que causou a maldição dos gaviões de sempre ressuscitar sem descanso, mas é também o que lhe dá os seus poderes. Por isso, Carter Hall sempre investigou esse raro material e todas as suas descobertas eram escritas num diário onde detalhou a sua origem. Mas o que ele escreveu ali só seria revelado de fato durante as noites de trevas metal. E isso é história pra outro vídeo. Então é isso, se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, deixa seu like nesse vídeo e comenta se você já conhecia e se você conseguiu entender finalmente a história do gavião negro. Me segue lá nas redes sociais pra ficar por dentro de todas as novidades, compartilha esse vídeo com seus amigos, muito obrigado, valeu e até mais.